Fala aí, airdropeiro! Excelente terça-feira pra vocês. Eu vou trazer pra vocês, aqui não é uma novidade, a gente já fez esse airdrop várias vezes, só que agora tem três novas moedas pra gente tá fazendo deles. É esse daqui, olha, de vídeos, pessoal. Que você clica pra assistir o vídeo, assiste o vídeo todo, não dá pra correr, infelizmente. Tô deixando os três links aqui na descrição pra você, não dá pra correr. Aí você vai clicar aqui na carteirinha do lado, tá? Faz o seu cadastro e você vai ganhar os tokens, perfeito? Clica no token, os referrals tem aqui, ó, tem o seu referral. Você pode compartilhar o referral seu nas redes sociais, tá? E aqui tem os detalhes, quando ele vai pagar, que vai ser dia 10 de janeiro. Aí ali aparece todos os pagamentos, quando acabar as vendas do token. Aí ele vai mostrando todos aqui, quando paga. Graças a Deus, aí o pessoal não fica desesperado. Então ele mostra aqui, você falou que pagou dia 1º de agosto. 3 dólares, eu não sei onde tá esses 3 dólares da Mero. Tem que dar uma olhadinha aqui, já é pra ter pago. Aí aqui tem o site, tem o Telegram, aqui tudo bonitinho. Aqui da Coin Analyst, 7 de agosto. Eu ganhei dia de setembro, ele acabou dia 7 de agosto. Sei, vamos ver, 2 dólares também. Ele vai mostrando aqui, tá falando aqui que eu tenho 84 dólares. E 0.06 ETH. Interessante, né? Tem um aqui que parece que dá Ethereum, cara. Nossa, eu fiz um monte aqui, ó. Esse dá um index, um token INDX. E assim vai, tem vários. Eu já coloquei esses no meu canal. Vou colocar pra vocês aqui os últimos, tá? São esses 3 aqui que eu fiz aqui, 4, né? Esses 4 aqui que eu fiz esse mês. Já tô colocando na descrição pra você o link. Clique nele, assista o vídeo e ganhe os tokens. Qualquer dúvida, faça sua pergunta aqui na descrição, tá bom? Até mais, um abraço.